mas podes, podes, quiseres não, isto é precisamente uma lição para o Tiago Santos estás a me ouvir Tiago? sou vai olhar para ti assim daqui a pouco estou até a comer a ti vai, já chega ai puto agora está alto para cá eu não consigo, eu não consigo eu chego aqui, estou a curtir de caralho puto é que estou a curtir tu vai dar feliz, tenho 5 anos neste momento agora child Rui o Castor isto é brilhante isto é brilhante, nunca falei para um microfone assim na vida estou tenso não, estás bem não, pareço tenso e tu tinhas esta merda há uns anos tu andavas boi assim, lembras-te? andava, não sei eras muito mais tenso ou tinhas uma postura muito mais pois era, pois era mas isso andava assim um bocado, não é? eu acho que ainda tenho boa atenção nos ombros às vezes not anymore tenho menos, mas tenho ah puto é puto brilhante brilhante mas disseram-me, não, disseram-me que eu estou muito mais confortável comigo mesmo por isso se calhar é que relaxei os ombros concordo concordas? completamente não, acho que estás por acaso acho que estás a gente não se viu há quanto tempo há boé há boé há 3 anos? 4 anos? 3 anos não sei há quanto tempo que tu basaste? eu basei eu basei eu basei em 2002 não, espera aí então fui 2015 não, não foi assim há tanto tempo 2015 março do ano passado a sério? o problema é que eu antes de bazar basei foi quando andei lá pelo caralho andaste a viajar, não é? eu não vou dizer palavras isto vai ser de uma classe mas de uma puto isto vai ser de uma classe eu também basei estou-me a sentir energizado ainda bem já invento palavras acho que essa palavra existe toda a gente basou mas eu basei também para a Alemanha tu basaste para a Alemanha tu basaste foste andar pela Europa pelo mundo eu fui andar pela pá, foi pela Ásia pela Ásia basicamente foi em 2014 verão de 2014 pá, 2014 foi aquele ano de vamos 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 entrar numa introspeção prolongada e de pá, estamos num trabalho que gostamos mas podíamos estar melhor andamos a fazer muitas horas andamos a fazer isto e aquilo não é um trabalho muito concretizante e tanto eu como a minha namorada a Marta tínhamos a mesma a mesma ideia então olha vamos fazer um reset metemos-nos num comboio fomos para Moscovo aliás primeiro voámos de Moscovo é que nos metemos no comboio e pronto e começámos a fazer a viagem que eu agora estou a pôr no Youtube tu achas que tens de estar a acompanhar no Rio da Travel é pá, puto mudaste o nome eu ouvi isso foi o segundo maior erro da minha vida a seguir a ser pai estou a brincar que estupidez não, mas o nome do canal é ridículo é assim por acaso o canal eu prefiro pensar que o canal se chama Keep Expanding mas já mudaste o nome ou não? mudei o nome só que o nome não dá para mudar assim tão bem eu agora para apresentar o meu canal tenho que dizer o meu canal é youtube.com slash c slash Keep Expanding um gajo tem que estar aqui slash c slash slash c slash Keep Expanding se tu procurares por Keep Expanding o meu canal aparece só que para a ruida já a galera reivindica o meu não sei o que é que me deu para aquilo foi uma parvoída então já fizemos uma viagem de 5 meses curtiu-me para fazer uma cena dessas? espéte não o fazes como é que isso foi? foi espetacular como é que financiaram a viagem? com o nosso bolso já tinham dinheiro antes? não, juntámos juntaram, né? isto foi por acaso esta ideia surgiu inicialmente em 2011 eu estava em Paris na altura e tal isto foi uma coisa ridícula tipo, completamente aleatória eu estava a falar com um colega meu que era colega de um amigo em comum eu nunca tinha visto o gajo na vida estava a encontrar-nos no aeroporto e eu estava aí para casa ia passar aqui tipo um fim de semana ou assim e ele estava a dizer é pá, fiz o transchibriano e não sei o que mais e estive na China e Mongólia e tal e eu, é pá, isto é fone mas isto deve ser brutal e fiquei com a ideia tipo, fazer o transchibriano deve ser uma experiência fantástica entretanto passa um ano dois anos eu falei com aquele meu amigo com o Theo e também puse a ideia à Marta também mas a gente entretanto adiou porque isto inicialmente a ideia era fazer-se só o transchibriano portanto tirávamos tipo três semanas de férias íamos de Moscou até Pequim e voltávamos tranquilo e fazíamos se calhar mais um bocado da China o tempo foi passando pá, e entretanto pensámos nós estamos a juntar a Guito temos condições para isto bora, mas é pegar pesado metemos no avião e siga o Theo foi com a gente juntou-se à gente nas primeiras três semanas e foi connosco portanto fizemos Moscou atravessámos a Rússia toda foram quatro dias num convoy uma cena estúpida depois descemos fomos pela Mongólia atravessámos a Mongólia fomos até Pequim e de Pequim continuámos na China o Theo entretanto voltou para casa em Xangai e de Xangai nós continuámos e pá foi assim foi uma data de planos que a gente tinha já há muito tempo queríamos fazer voluntariado fizemos voluntariado queríamos ir ao Tibete fomos ao Tibete fizemos fizemos o Sudeste Asiático todo pá, foi assim uma cena foi tudo estás a ver tudo de uma vez e foi pá, foi o melhor ano de sempre claro foi o melhor ano de sempre foi uma coisa porque isto é um gajo que fala por cliches isto dos clichês é parvo mas aquela história de que a vida é um livro e quem não viaja só lê uma página estás a ver? é verdade é mesmo verdade porque tu quanto mais viajas e quanto mais conheces mais te conheces a ti mais conheces de onde é que tu vens e mais pões as coisas em perspectiva o que também é pá, o que é muito bom é muito bom especialmente para ti estás a ver? é é mas viajar é crias padrões tipo começas a ver padrões nas pessoas que não vês estando só por aqui pá, pões-te tudo um bocado em perspectiva estás a ver? o mundo torna-se o mundo torna-se muito maior e muito mais pequeno ao mesmo tempo porque tu estás a conhecer cada vez mais e estás a ter noção de como é que as coisas são então isto é estranho porque ao mesmo tempo tens noção de que é tudo muito maior é tudo muito avasto e tens tanta cultura para onde escolher mas ao mesmo tempo tudo te parece um bocado mais familiar à medida que tu vais explorando novos horizontes e isso já então pá, desde daí que não temos parado basicamente sempre que dá para viajar aproveitamos já eu também quero fazer uma cena dessas está a pensar fazer três meses três, quatro meses andar à volta da Europa? sim porque eu já fui a alguns países da Europa mas nunca fui assim a muitos pá, eu queria começar já agora a começar por conhecer o meu continente não é? e depois curti ir aos Estados Unidos mas para começar curti ir a andar à volta na Europa saltar por todos os países da Europa basicamente isso da Europa depende um bocado do que é que tu queres porque nós por exemplo tínhamos muito aquela tipo, toda esta nossa viagem tinha aquela dualidade de, pá ou a gente vai explorar a noite e vamos sair e vamos partir isto tudo e vamos curtir bué ou vamos curtir bué durante o dia e ver o que é que pá, culturalmente o que é que o país tem para oferecer porque as duas coisas não consegues fazer não dá então a gente foi mais pela parte cultural ver museus fazer aqueles tours e tal e também ir ver os sítios e pá ou nem que seja estar parado na rua e ver as pessoas passar tipo estar ali um bocado a devagar também é uma cena brutal que com o passar do tempo com o passar do tempo é muito interessante e pá aí nós acabamos por não não dar tanto ênfase à parte de sair à noite porque também acaba por ser mais do mesmo a diversidade não é tão grande estás a ver tirando da Tailândia quando vais para aquelas ruas em que é tudo abaixo de 15 anos e do sexo oposto ao qual tu estás a pensar que é também acho que um gajo aqui é riso mas é mas é um bocado estranho mas e já foste e foste nós fomos aí nós estivemos em Bangkok e andámos lá pelas ruas aquilo era uma rua nós fizemos uma rua em que havia um bar em que dizia na parede ladyboys com desconto e cenas assim e depois lá na esplanada tens gajas pá e com 13 anos com gajas com suecos com alemães com não sei o quê ali aquilo é tipo um é quase como se fosse a norma estás a ver o que também é boeda estranho especialmente quando tu vives na Suécia e vês e a gente pode falar um bocado sobre isso como tu vês como é que os suecos pensam lá e como é que eles se transformam completamente quando saem do país é uma cena estúpida os gajos lá é tipo falámos sobre isto eles falam eles falam do quê eles falam do tempo eles falam de de viajar mas assim acho que aqueles clichês da treta estás a ver como é que é é pá a Itália fui a Barcelona a Sagrada Família é bonita pronto é isto e falam muito de esporte e fora isso não falam de nada pá é um povo é um povo que demora a entrar na mentalidade dos gajos e aí estavas a dizer que também não tinham não gostavam de que alguém discordasse os gajos são conflitofóbicos eles próprios me dizem tipo mesmo quando eu estava lá há pouco tempo eles diziam é pá não eu por acaso uma vez virei-me para um clima tu gostas de política é pá mais ou menos mais ou menos mais ou menos e eu é pá logo aí eu fiquei estava tipo a sondar o gajo estás a ver gostas de política não pronto mas tipicamente qualquer tema em que a discórdia seja em caso de uma forte suscetibilidade de se entrar em discórdia eles evitam à grande nós já tivemos discussões por exemplo o ano passado estávamos à mesa no trabalho éramos tipo 15 pessoas não éramos 10 pessoas à mesa estávamos a ter um after work um convívio e tal é pá e estávamos a jogar um jogo bué da parvo meu daqueles jogos que eles usam um bocado para quebrar o gelo do tipo imagina são 10 pessoas e os gajos viravam-se e diziam assim quando eu contar até 3 apontamos para a pessoa que x por exemplo uma coisa de parvas tipo apontamos para a pessoa que que seria mais provável de assassinar alguém uma coisa assim porque a pessoa apontava a parva ou apontamos para a pessoa que tu achas que é o mais mimado ou para o gajo que tem a pila maior não isso não disseram mas eras tu não se fosse mais pequena agora não mas tudo assim e chegou a uma parte que tinha a ver com isto era qualquer coisa já não me lembro bem mas era qualquer coisa que tinha a ver com a crise dos refugiados e entretanto o jogo parou porque levantaram a questão o jogo parou e entretanto a mesa estava toda calada e era só eu a discutir com um colega meu que não é sueco é mexicano por causa da cena de toda a de toda a polémica à volta de refugiados e o que é que se deve ou não fazer e o que é que se a Suécia tem tido um papel tem sido um modelo para outros países seguirem se tem sido responsável ou não estás a ver essa cena toda meu os suecos estavam todos já vamos a parar com isto não sei o que isto os que falavam porque os outros basavam da mesa tipo boeda estranho e depois estava só eu a falar com aquele com aquele meu outro colega que também não era sueco portanto é há ali uma barreira boeda grande desde que eu lá estou eu tenho apanhado se calhar para aí duas pessoas que são de lá com quem eu consigo falar destas coisas nem tem a ver com o discordar ou não é falar abordar o tema estás a ver? portanto não é fácil a longo prazo é assim um bocadinho notas muito essa diferença tu aqui consegues na boa ter uma conversa com alguém num bar ou uma coisa assim até que conheces no próprio e já estão a falar sei lá tudo mesmo as vezes quando não queres tens essas conversas só começa a falar contigo e mete a conversa para cima sim, exato tu não queres não te apetece falar sobre isso também lá é um bocado assim mas é com outras coisas é mais se bem que eles não impõem tanto eles são eles são excessivamente tranquilos estás a ver? é muito é muito por aí uma pausa silenciosa é pá, juro este microfone ainda me estou a adaptar é do que queres ouvir a tua voz não é? isto é brutal eu também acho que sim vamos falar assim um bocado só um bocadinho ok e queres continuar a ouvir a sua voz assim? não não é pá, não quero não quero estás farto? não não estou farto mas eu estou a chegar àquele ponto eu posso te dar aqui a teoria das três fases isto é uma coisa que é para facilitar um bocado aqui o contexto quando mudas para um país eu acho que há três fases se calhar tu notaste isso um bocado na Alemanha também tipo a primeira fase é a Lua de Mel corre tudo bem estás num trabalho estás entusiasmado estás a começar estás motivado estás a fazer uma coisa que tipicamente gostas porque senão nem sequer tinhas ido para lá não é? estás a ganhar bem começas a ver que pá, os transportes são brutais tipo a cidade é toda nova é tudo novidade estás a explorar os sítios pela primeira vez é tudo excelente as pessoas são bonitas pá, estás a ver aquelas coisas todas óbvias quando mudas para um país para onde estás a planear ir depois vem a segunda fase em que tu começas a notar os tais padrões começas a ver que as pessoas são tipo iguais em certas coisas formas de estar assuntos que evitam assuntos que não evitam estás a ver o tipo de de dinâmica social que lá existe tu começas a estar a perceber isso e isto estamos a falar para aí se calhar ao fim de pelo menos no meu caso para aí seis meses estás a ver entre seis meses e um ano ou até mesmo a partir de um ano porque é quando tu vês o ciclo completo por exemplo o primeiro inverno que eu lá passei até foi boeda tranquilo porque era novidade neve e tal crianças outra vez boeda fixa brincar com a neve e tal é tudo novidade o segundo inverno escuridão quatro dias de luz por dia já não é a novidade já passou estás a ver e e depois também é no trabalho também se nota muito porque tu ao início és aquela novidade és tipo calor estás a ver que vem de longe e ninguém te conhece entende como é que é em Portugal e tal e como é que é isto e aquilo estás tudo bem interessado em falar contigo e falam e tudo passado um ano tu já não és novidade e depois isto depende das pessoas mas o sueco não é não é como aprender espanhol eu falo uma beca de sueco mas quer dizer para estar a ter conversas tipo isto conversas com alguma elevação em que tu conheces mesmo as pessoas em sueco é complicado então nota-se uma certa nota-se uma cria-se ali uma certa distância estás a ver e às tantas vem a terceira fase que é onde eu estou agora que é tu começas a perceber o porquê daquela mentalidade ser assim pá e aqui pronto aqui entramos em mentalidade política e onde é que eles estão de forma geral a tal história deles serem um povo muito muito politicamente correto que são até hoje eu não ouvi ninguém que me diga ao contrário eles não vão admitir isso estás a ver mas pá mas são um povo muito muito politicamente correto durante esta última eleição dos Estados Unidos foi um perfeito exemplo disso ninguém falava ninguém falava da eleição era boé estás a ver basicamente são estas três fases então agora queres bazar desta fase eu quero bazar mas não tem só a ver não é só por causa disso depois tens os motivos pá que são mais naturais tipo cá tenho que são os motivos que toda a gente acaba por dizer tenho cá a família e amigos tenho cá temos o tempo de caca a brincar também acaba por ser o motivo é muito difícil especialmente quando tu passas mais do que um ano lá fora é que é mesmo o motivo a nossa comida é a melhor do mundo eu estou-me a cagar eu já pá é que eu digo isto já conhecendo um sítio ou outro estás a ver para mim a nossa comida é a melhor do mundo e isso conta pois é meu até a carne que nós comemos não tem nada a ver com a carne lá de fora a carne nos Estados Unidos ou a carne então a carne nos Estados Unidos nem se fala que é ridículo que não é carne meu eu tive uns amigos meus americanos estavam aí fomos ao Pinho Doce pá e estávamos no talho e pedimos carne picada pá e os gajos colheram assim um narco de carne tiraram a gordura coisa e eu assim meu ele tira-te a gordura o quê? e eu tipo eu digo meu nos Estados Unidos vais pescar tens tipo mostradores com carne picada e é tipo o mais rasco os restos os restos com ossos quando tudo vai para ali meu e a pior qualidade possível os Estados Unidos tem uma péssima reputação no que diz respeito é uma cena meu amigo nunca tenhas essa conversa com um vegano porque esse então é logo os vegans portugueses eles revoltam-se bem com essa cena mas isso acontece muito mais nos Estados Unidos do que aqui porque o gado não há produção de gado industrial como há nos Estados Unidos aqui nem nunca vai haver só o nosso tamanho é incomparável é não tem nada a ver e por isso pá pronto mas a nossa comida só a começar pela carne não só pela carne mas a começar pela carne pá não tem nada a ver mesmo na Alemanha tipo não tipo esquece que comida tradicional é que tu tens na Suécia é tens carne de alça e carne de rena acabou e vais ao IKEA que é almóndegas do IKEA mesmo tipo não e o que é engraçado é que tu podes ir à cidade velha de Estocolmo vais a um restaurante pedes almóndegas e aquilo é quase IKEA é quase a mesma treta estás a ver portanto há muito pouca variedade não se compara aquela malta não sabe pá e o álcool o álcool é outro é óbvio isto quase parece ridículo um gajo estar a dizer epá eu vou voltar para Portugal porque na Suécia não há álcool que chegue e eles não bebem álcool isto parece um bêbado a questão não é essa é que há muito pouca falta de escolha epá não é natural um gajo em Portugal tem aquela coisa apetece-me uns copos vais ali ao Ping's Oss tens logo uma garrafeira à tua frente se eu preciso estás a ver e na Suécia tens uma loja que vende álcool porquê? tens uma loja que vende álcool chama-se o System Bullagat que é tem o monopólio daquilo nós tínhamos nós há um ano passado entretanto aquilo íamos a um café que entretanto fechou que era de um português que tinha um negócio lá em Estocol o gajo não vendia álcool lá porque a gente perguntou então e a Bela da Imperial não vende e licenças e coisa e custo isto regulação isto e aquilo é boi da carne não dá portanto eles têm porque a Suécia tem muito forte controle do álcool porque nos anos 70 havia suicídios a dar com pau na Suécia havia muitos suicídios no inverno o pessoal fechava-se em casa estou a deprimir a minha namorada deixou-me tudo isto e aquilo pá a álcool começavam a pegar pesado aquilo ia mesmo descambotas começavam os suicídios tipo a disparar a pique passado uns anos o governo decidiu implementar esta medida então centralizaram todo o comércio do álcool só nesta loja há em todo o lado há em todo o lado só que aos domingos está fechado ao sábado fecha às 3 da tarde é mais limitador e depois é assim isto é o pretexto que eles têm porque isto na realidade é uma questão de interesse como é óbvio porque hoje em dia já não há o problema que havia as pessoas entrando a educação a escolaridade o sistema de educação muda a mentalidade das pessoas então hoje em dia o álcool continua só a ser comercializado ali e eles continuam a dizer que é por uma questão de ah é para a tua segurança o Estado preocupa-se contigo e tal não vão-se lixar a malta tem cabeça nós cá não temos este tipo de monopólio e vemos à parva e também não andamos para ir a morrer pelos cantos algumas pessoas sim algumas pessoas mas isso pronto mas nós também começamos a beber a boé cedo e isso ajuda a boé temos noção dos limites sim nos Estados Unidos com o pessoal o pessoal só pode beber aos 21 em maior parte dos Estados e depois a cena é que o pessoal quando tem 16 anos e apanha álcool já conduz já conduz isso é ridículo podem conduzir não podem ver nada é o álcool é o porno é uma coisa assim só pode ver porno com 21 anos é o álcool é o álcool o porno acho que é 18 então é isso mas mesmo que seja 18 pronto mas a cena é o pessoal quando apanha álcool quando se vê com álcool nas mãos tipo aos 16 anos ele pensa epá é a oportunidade que eu tenho mesmo de dar todo porque raramente conseguem arranjar álcool então fodem-se todos têm crianças a irem para o hospital têm como álcool e não sei o quê e eles nunca aprendem o limite deles pá não há assim muitos com os alcoólicos aqui em Portugal não vês isso muito acontecer às vezes acontece vais a Coimbra sim mas é diferente há muito mais controle porque o pessoal sabe o limite é a altura X também tu não vês isto como padrão o ano inteiro sim 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 e isto voltando à Suécia que é um problema do caraças que é a malta aqueles gatos são de extremos em tudo porque é do tipo durante a semana saiborgos robôs não saem da linha é tudo boé vou trabalhar daquela hora chega às X horas vou para casa estou com a família vou dar a minha corridinha vou beber o meu chazinho vou não sei o quê têm a rotina toda definida para a semana inteira chega sexta-feira puto bacana é escorregas de água de vómito no metro é bicicletas caídas no meio do lago ao sábado de manhã os gatos perdem completamente a cabeça é uma coisa estúpida os alemães é a mesma coisa os gatos quando bebem os gatos quando bebem eles são tipo eu acho que a cena é que eles são tão regrados durante a semana e seguem tantas regras e fazem tudo tão risquinha que chega ao fim de semana quando eles bebem há ali um animal lá dentro há uma descompensão porque é assim eu vejo bêbados aqui em Portugal os bêbados fazem barulho e não sei o quê mas não tem nada a ver tu vais à Alemanha os bêbados lá é uma cena parece só na guerra é muito forte tu sexta-feira à noite podes estar perfeitamente num metro e de repente entra um gajo estas feministas do caralho todo fodido tipo senta-se ao pé de ti mas tipo a passar-se meu descompensam parece que tem aquilo ali a remoer à boia da tempo à boia da tempo ou dizem outra porra qualquer não tem que ser necessariamente isso mas tipo senta-se ao pé de ti e descompensam meu nós apanhamos uma vez um gajo estava eu e a Marta aí para casa e entra um pá um gajo para aí nos seus 50 anos completamente bêbado e começa tipo a falar com as pessoas todas em sueco a gente não apanhou tipo metade do que ele estava a dizer mas entretanto começamos a pensar este gajo está aqui a morrer todo lixo vê-se claramente que é um gajo que está carente tem falta de atenção e enterrou-se no óculos e agora está ali a descarrar mas as pessoas a cagarem de alto não é que tu também fosse logo dar beijinhos ao gajo e dizer és o meu BFF e tal mas foi o outro extremo e isso que fez-nos um bocado de confusão dissemos assim olha sente-se lá aqui o gajo senta-se à nossa frente não se calou a viagem toda e não sei o quê as pessoas não ligam nenhuma a ninguém está tudo cada um para o seu lado as pessoas não querem saber é só egoista está tudo agarrado aos telefones e é verdade estás a ver e eu acho que isso mexe um bocado com essa geração mais velha e é nestas alturas que tu vês ok afinal os suecos são seres humanos e também têm problemas e também desabafam porque tu não vês isso no dia a dia eles são muito é tudo assim é tudo muito em linha e tal depois acontecem estas cenas e os putos é outro problema porque os putos eu perguntei no outro dia é um dos poucos suecos com quem eu de facto tenho confiança e com quem consigo falar de praticamente qualquer coisa olha lá então mas porque tu só podes comprar álcool naquela loja a partir dos 20 é ok dos 20 só podes beber só podes beber aos 20 no Suécio aos 20 e só podes ir a bares beber a partir dos 18 portanto ir a bares é uma coisa em que pagas tipo 500 euros por um imperial não é 500 euros mas é para isso 7 ou 8 mas comprar álcool naquela loja só aos 20 então eu perguntei olha lá não me venham cá com a tanga de que só começam a comprar álcool para beber aos 20 anos como é que vocês fazem o que ele diz é toda a gente conhece alguém que se mete num carro vai à Dinamarca volta com 5 grados de cerveja e vende mercado negro e é assim que que a coisa rola maravilhoso já agora que estamos neste registro diz-me João como é que são as suecas são do caralho são do caralho são literalmente deste não abram a boca não é sério por acaso as suecas são muito gostosas elas são muito giras mas é paputo esquece é que esquece aliás estamos a entrar eu acho que este tema vai ser o tema em que muita gente vai começar a não gostar do que eu tenho para dizer ou vai concordar em cheio é um tema polarizante ok eu gosto de temas polarizantes vamos embora tema polarizante número 1 gajas na Suécia então é assim a Suécia é um país obcecado com igualdade e quando digo obcecado igualdade é daquelas coisas que quando tu expões o tema tipicamente as pessoas vão concordar quer dizer quem é que não quer igualdade tem pessoas do mesmo direito e tal a verdade aqui é a mulher é inferior a mulher é inferior ao homem a mulher é mais burra que o homem a mulher não faz nada a mulher foi feita para trabalhar para o homem eu não estou a aguentar foda-se foda-se estava a tentar estava a tentar aguentar foda-se foda-se juro que estava a tentar ser bué de sério não eu estava a tentar levar isto eu queria tipo aguentar para ir 2 minutos não consegui é impossível não dá foda-se não a verdade é mas eu por momentos fiquei assim peraí o que está aqui a acontecer eu vi eu vi por isso é que eu partia não deu não deu não para mim a mulher é inferior ao homem por isso é que eu sou como homens só homens pois é meu machista gay eu sou machista é pá brutal esse gajo é qualquer coisa isso é gay portanto igualdade a questão aqui é que a Suécia levou questões de igualdade entre géneros e feminismo a um extremo que pá que não é normal porque uma coisa é o feminismo se tu estudares a história do feminismo o feminismo teve 3 ondas teve a onda em que as mulheres receberam direito ao voto isto é nos 50 no sufragio e não sei o que mais tarde veio a segunda onda do feminismo em que se combateu problemas como sei lá como assédio sexual no trabalho havia muito disto e havia de facto discriminação havia era uma altura em que de facto a mulher ganhava menos que o homem e não era tratada da mesma forma isso foi um problema que existiu e com toda a razão houve um movimento feminista que combateu esse problema e isto já não existe é óbvio que ainda existe em certos pontos localizados agora por exemplo no Reino Unido hoje em dia falo do Reino Unido porque é um país que eu conheço melhor que a média no resto da Europa e no Ocidente no Reino Unido é ilegal uma mulher se é paga menos pela mesma função problema é que em países como a Suécia ainda continuas a ter para já na Suécia é um partido feminista logo por aí um partido feminista é assim uma coisa que tu pensas ok isto se calhar não vai bem ao interesse de todos coisa que eles não dizem porque eles vão-te dizer então tu concordas em igualdade entre homens e mulheres e tu dizes que sim então és um feminista és os tomates isso é como dizer eu concordo com igualdade então sou comunista portanto isto logo aí é estúpido o que é que eles dizem depois estamos a falar de um partido estamos a falar de um partido que propõe leis que são estúpidas leis que não fazem sentido leis do género houve uma lei que foi proposta em parlamento pelo partido feminista eu contei destas histórias que uma deputada disse que os homens deviam mijar sentados porque mijar de pé é sexista e é o vital é a falta de higiene isto e aquilo ou então propõem leis do tipo homens deviam pagar um imposto só os homens queres que eu baixo um bocado agora deste-me um grito aí isso é o teu só mas chame-me-te também eu vim falar assim é uma cena você acha que isto não vai aparecer aqui isto é estúpido tu é a curtir desta cena agora está o vital estou a curtir para isto isto é brutal queres que eu baixo o teu um bocadinho só está bom está bom um, dois o microfone está mais alto que o meu eu estava a dizer o quê? lei em parlamento não é? já pá por exemplo proporem uma lei em que os homens deviam pagar um imposto por causa de violência doméstica não tínhas contado isso pronto ou seja tens meia dúzia de atrasados mentais que arraiam na mulher porque têm uma pila de meio centímetro e têm todos que pagar por isso não faz sentido nenhum não faz sentido nenhum portanto é um país que durante mais alto é um país que durante muito tempo foi um exemplo de igualdade foi um exemplo de progressivismo no bom sentido mas agora estão a ir longe demais e tu tens coisas que saem cá para fora vindas da Suécia em que pá o mundo todo se ria desta merda e a cena de limpar da limpeza das ruas de neve eu posso te contar esta história esta foi outra exatamente neste momento o partido o governo que está no poder é o partido socialista que está ligado com os verdes só que os verdes têm muitas conexões com o partido feminista também porque aquilo é tudo estão alinhavados em vários em vários em vários assuntos então uma das coisas que os verdes propuseram foi que a forma como os limpa-neves operam é sexista porquê? porque tu tens as vias primárias de transportes que têm carros e têm uma porrada de transportes públicos e não sei o quê que são maioritariamente conduzidos por homens porque os homens aparentemente há mais homens com carro do que mulheres e depois tens as vias pedonais e as ciclovias onde passam obviamente muito menos gente do que nas vias primárias mas tens as mulheres são mais as mulheres são mais as mulheres que fazem isso do que homens e fazem fazem o seu joggingzinho para o trabalho e vão correr e na sua bicicleta e não sei o que mais o que eles estavam a alegar era que isto era sexismo porque se se limpar as vias primárias primeiro por alguma razão se chamam vias primárias não é? mas enfim se se limparem as vias primárias primeiro as vias pedonais e as ciclovias vão ficar com muita neve e vai haver mais feridos ok então vamos limpar as vias pedonais e as ciclovias primeiro porque igualdade resultado milhares de malta que não conseguiu chegar ao trabalho a apresentar queixa ao departamento público dos transportes a empresas de transportes etc ambulâncias bloqueadas carros da polícia bloqueados por causa disto isso é ridículo é ridículo é uma coisa que eu estou a fazer reciclagem porque a forma como o lixo é recolhido é sexista porque só são homens a trabalhar no lixo não faz sentido é mas é que é aí que o partido feminista eu estou a falar deste partido feminista em específico se desmorona completamente em termos de lógica não é? porque a igualdade é só para o que interessa do tipo querem cotas mas só querem cotas em administrações das empresas não querem cotas em mineiros e em malta que trabalha nos andimes ali a puxar a pegar no aço e coisas do género ou como o exemplo que tu deste do pessoal do lixo é só para o que interessa estás a ver? pá isso não e é óbvio que há muita feminista que vai achar que eu sou um atrasado mental e que vai discordar com o que eu estou a dizer mas eu também tenho noção que nem todas as feministas são assim felizmente porque senão estávamos condenados nós em específico por sermos homens porque já nos tinham capado mas pá mas estás a ver a mim também nunca te confessei isto por ser que tivesse a voz assim aguda a minha está um bocado mais também estes microfones estes microfones disfarçam na verdade a nossa voz não é assim não, eu tenho um tomate ainda ajuda foi só por causa disso por causa da voz sim e isto surgiu por causa do que? do feminismo foi por causa da da igualdade pronto isto vai um bocado ao encontro daquilo que eu estava a dizer de como é um povo muito tu não faz ideia que os suecos são assim quando lá chegas e depois outro padrão que tu vês também e mais uma vez isto era uma coisa que eu dizia lá e provavelmente ia preso porque era homofóbico mas os suecos são muito a dúblas muito o que? dúblas o que isso quer dizer? dúblas gays? sim não sabes o que é que é dizer dúblas? pelo amor de Deus pandula pandula pois imagina é assim uma apreciação é pá meu não sei se é pela moda se o que é que é a forma como eles se mexem e tal e depois sabes como é que se diz porque eu depois por exemplo faço um comentário e passo uma gaja pela gente e eu faço um comentário com um colega meu ou amigo meu sueco pá aquela gaja e tal fixe é é é sério vou ter que ir fazer um comentário com o meu colega mexicano ou espanhol ou whatever é tudo são bem corretos meu tem aquela cena de falar com 30 filtros aqui parece que tem uma porra de um chip por onde tu tens que passar com 30 firewalls em que tens que passar tudo o que é assunto controverso como se falar de gajas fosse um assunto controverso mas estás a ver aqueles caralhos não apertam a mão puto se sentem só fazem tipo isto não existe como é que eles fazem? eu não posso exemplificar aqui porque estão os badalões abraçam-se isso é um bocado pandula eles só se abraçam mas isso é muito amarado e há boi países em que em vez de dar dois beijinhos com as raparigas das três isso também isso também é esquisito mas em que abraças mas na minha opinião o abraço é muito mais íntimo eu também acho que sim do que dar dois beijos na cara tipo a raspar é boi da marada mas depois aqui quando das dois beijos na cara quando as conheces elas ficam todas vermelhas como se isso nunca acontecesse nunca acontece mas isso também mas está bem dar-te aqui um abraço e não te davam dois beijinhos na cara? não aí é puto não dar beijinhos sim sim mas lá isto nunca acontece dar beijinhos na cara? nunca acontece mesmo entre família meu é boi ai isso é boi da íntima é boi não sei o que ok mas é do tipo tu lá conheces uma pessoa isto a regra é conheces uma pessoa nunca a viste dás um aperto de mão sempre segunda vez que vês a pessoa como você diz? segunda vez que vês a pessoa já dás um abraço e a partir daí é sempre abraços e é um abraço íntimo ou é um abraço informal? não é informal os genitais tocam? por acaso nunca me aconteceu tocar os genitais felizmente Fónix nunca pensei nisso obrigado pelo espadizamento já recei a minha pila com a pila de outro homem enquanto nos cumprimentamos acho que não acho que não o frio também ajuda sabes porque a coisa toda é tipo me erra um bocado então o meu testículo solitário o meu testículo solitário nunca mas só tens mesmo um testículo? só tenho um testículo o que aconteceu? fui capado porquê? da mesma razão que tu ah ok pronto vamos ficar por aqui a mim foi uma miúda estava aí em casa e disse-me ah foi foi em ti portanto ela disse-me olha lá alguma maneira de ficar só com um testículo? e eu pai não sei porquê? e ela pega uma faca exato mas a parte andava com uma miúda que ela não estava sem perguntar isso fizemos perguntas boas esquisitas tipo de cenas do estilo estávamos a conversar e ela assim olha lá há alguma doença em que ficas só com um testículo? ou três? três eu disse-me não sei ah ok está bem depois de um bocado outra pergunta perguntas assim random bué bué leitórias temos mesmo leitórias e essa era uma delas perguntou isso duas ou três vezes é não vá ok for the record eu tenho uma pila e dois tomates sou perfeitamente normal ok tu também? também ok então estamos bem espero nunca ser capaz pelos feministas depois de verem este podcast e eu espero bem que não também olha estávamos a carreira de homem experimento a fazer um podcast sobre este mesmo assunto mas a falar em inglês puto vais precisar de proteção anti-nux pois vais meu é uma cena pá porque isto vem da ideia ridícula de que a cena do feminismo eu acho bem que os homens e as mulheres deviam ter o mesmo valor deviam ser considerados o mesmo valor para a sociedade é isso os homens e mulheres são equivalentes têm o mesmo valor mas nós não somos iguais nós somos anatomicamente diferentes nós somos emocionalmente diferentes psicologicamente diferentes nós lidamos com as coisas de forma totalmente diferente basta veres como é que como nós lidamos nós lidamos com por exemplo com por exemplo o engate não é? como nós lidamos com isso um homem o homem estou a ser muito básico aqui mas um homem vê uma gaja boa quero é isto as mulheres a um certo nível também querem isso sim mais ou menos mas obviamente que há um depois dá um certo nível se conhecesse uma rapariga ela tem uma personalidade muito fixe é diferente mas pronto há um nível muito básico um homem é muito simples está ali quero é boa quero certo? e as mulheres obviamente também têm isso a um certo nível mas para as mulheres é muito mais a narrativa a experiência toda de tu conheceres a pessoa há uma porrada há uma porrada de traços de personalidade que afetam a decisão de uma mulher no que diz respeito ao que é que quer um homem ou não num homem obviamente também há tipicamente o que é que um homem quer numa mulher que vá além do óbvio de ser gostosa quer uma mulher que tenha um sentido de humor tipicamente acho que isso é uma regra comum ou bem disposta ou que esteja para aturar as tuas merdas claro se não está sentido de humor e as mulheres querem tipicamente outras coisas querem um homem calmo querem um homem confiante querem um homem com segurança querem um homem que as ature e isto roda para os dois lados mas é diferente é de facto diferente é diferente e os homens os homens têm sexo para relaxar e as mulheres têm sexo quando estão relaxadas é uma cena que eu sempre ouvi dizer é verdade os homens têm sexo para relaxar e as mulheres têm sexo quando estão relaxadas é verdade há imensas diferenças mesmo há imensas diferenças e tu notas na diferença com que mulheres e homens têm orgasmos é incomparável com incomparável frequência tem nada a ver pá, mas eu tenho ali um livro aí está, vem aí o oráculo vem aí o oráculo vem aí o oráculo eu tenho ali um livro eu tenho ali um livro que o gajo fala que os homens podem ter orgasmos múltiplos e que nós é que nos por causa dos nossos maus hábios de masturbação desde quando eles são os pequenos desintetizamos-nos disso ou seja nós começamos a masturbar tem que ser uma coisa rápida é às escondidas e é um problema muito maior hoje em dia é, é muito maior é uma coisa rápida é às escondidas aquilo é uma coisa que não tem emoção nenhuma estás bem distraído do que estás a fazer é só tipo estás a ver o estímulo e estás a queres a despachar-te e tu vais treinando na tua mente a associar isso ao prazer do orgasmo e depois quando tens sexo e depois? quando tens sexo eu não sei eu não lembro como foi o meu primeiro orgasmo mas presumo que tenha sido muito mais intenso do que os que eu tenho hoje em dia sim, sim não te lembro eu lembro-me perfeitamente e eu não me lembro não te lembro-me não te lembro-me não te lembro-me que te masturabaste não eu lembro-me não vou partilhar isto agora em detalhe mas posso dizer que foi uma cena aliás eu assustei-me eu tinha sei lá 11 anos ou 12 anos uma porra assim e está me dá a explorar e tal o que é isto? e pá assustei-me antes do momento e pronto não vou contar mais detalhes porque isto é assim um bocado é assim um bocado íntimo demais estou a ficar de coisa mas lembro-me perfeitamente por acaso tenho uma vaga ideia há de estar aí qualquer coisa tenho uma vaga ideia eu não tenho muitas memórias de infância não tens muitas memórias de infância? não tens muitas memórias de infância porquê? sei lá gosto de uma palada na cabeça com 15 anos e a coisa apagou não tenho sim muitas memórias claro que vou lembrando de coisas quando vou falando mas não não sei não lembro-me muitas coisas da minha infância estranho é mas de uma coisa estavas a falar da diferença entre os sexos e não sei o que no outro dia falámos sobre isto isto é uma coisa que o professor o professor Jordan Peterson que é um gajo que foi ele é professor psiquiátrico é tipo desculpa é professor de psicologia na Universidade de Toronto e ele estuda muito esta história de como é que como é que o feminismo está a afetar as nossas vidas e como é que malta consegue tornar isso numa arma política para para mudar um bocado a forma como a sociedade opera estás a ver? ele explora esse conceito não tanto ligado ao feminismo mas mais como é que isso leva a autoritarismo porque há muito feminista que é assim não é? de tipo tu não concordas comigo então vou-te calar vou-te censurar não vais falar à minha faculdade não vais isto não vais aquilo não é só feministas mas é é os vegans é igual é igual os extremistas os extremistas os extremistas religiosos é a mesma treta é a mesma treta tu tens sempre disso e ele explora bué esse conceito uma das frentes por onde ele pega nisso é no feminismo e ele fala num livro que é o Maps of Meaning agora sim acho que vamos ter um oráculo não é? porque isto é um livro que vale muito a pena ler que é um livro que explora como é o que é que pode dar origem a autoritarismo na sociedade por isso é que ele é um ativista muito grande é tipo é um fundamentalista da liberdade de expressão e opõe-se àquela lei que agora saiu no Canadá a lei C16 que basicamente é uma lei que te diz que tu tens que dirigir a transexuais pelo pronome que eles querem portanto se ele for ele ou ela ou aquilo ou o x ou y ou o zorg ou o whatever acho que isso não foi aprovado ainda mas está em vias de está a ser está em processo de ser aprovado mas são 70 pronomes não é? eu não sei quantos é que são sei que e ele fala neste exemplo na cidade de Nova York portanto isto já não estamos a falar no Canadá mas como ponto de comparação na cidade de Nova York só em Nova York são 31 pá aquilo é estúpido é tipo 31 como assim? 31 pronomes com que tu podes dirigir às pessoas portanto é ele, ela, ziz, er, zorg, they, theirs uma porrada de mas com base em quê meu? como é que pode haver mais do que dois géneros? porque um transexual eu não sei mas esquece um transexual ou é um homem que passou a ser uma mulher ou é uma mulher que passou a ser um homem portanto se os géneros são iguais porquê que tomas hormonas, certo? isso é aquela pergunta que para mim acho que mata logo o assunto, não é? só tens dois géneros se alguém só põe a essa opinião então tu diz então mas tipo um homem que nasce a homem e transita para a mulher vai tomar hormonas se os sexos são ou se não há diferença biológica entre os géneros sim mas é pá é contraditório mas se ele quer ser uma mulher porquê que ele não pode ser tratado por xi? pois essa é a minha pergunta, não é? pois aí é que surge o problema porque tu tens muitos transexuais que e e há vários tipo há um canal bastante interessante no YouTube que é a Blair White é uma transexual nasceu homem agora é uma mulher e ela também ela detesta esta ideia de que tens 500 mil géneros uma coisa é que tu tens uma pessoa um caso pontual ou um caso em específico de alguém que está confuso ou que está a transitar e ainda não está bem nem no lado nem no outro agora biologicamente tu tens sempre um género associado a ti tu és homem e chegas a um ponto em que és mulher basicamente és uma mulher tudo em ti se identifica com o género feminino o problema é o resto quando tu tens aquela malta pansexual e bissexual e género fluido e não binário e o raio que o parta quer dizer é que achas onde é que isto acaba? sim não defines nenhum padrão não defines nenhum limite as tantas tens 10 milhões 10 mil milhões de géneros é um género por pessoa é como os hindus cada pessoa tem o seu deus é quase assim não faz sentido não, não também acho que não o que vês? estava a escrever Maps of Meaning ah, muito bem vou ler é um grande livro é um grande livro aliás tu devias ver esse gajo tem podcasts muito bons com o Joe Rogan e com outros é pá as cenas do podcast de Joe Rogan é que às vezes são tão longos tão longos a gente falou sobre isso eu às vezes vejo os Timothy Ferris mas ele tem aquilo no iTunes de graça então tu podes conheço pouco dos Timothy Ferris tu podes muitas vezes tu podes ouvir aquilo tu podes ouvir aquilo no carro e não sei o que o Joe Rogan eu não sei se o Joe Rogan tem aquilo em South Cloud acho que é só por acaso não sei acho que é só no canal do Youtube eu só sigo só o sigo no Youtube pá e o podcast de 3 horas meu ele tem de facto esse problema o problema que ele não tem que muitos têm pá e isto é um problema eu sigo muito muita malta que tem podcasts online e noto isto pá por exemplo para comparar um gajo que eu costumo seguir online é eu vou dar um exemplo para cada lado eu sigo muito um canal que é o Secular Talk que é não sei se já ouviste falar é um gajo que é um gajo pá de esquerda e faz crítica política e social só que ele é muito unilateral segue sempre aquela história do Estado Social e pá argumentos que tipicamente vêm mais da esquerda do outro lado eu tenho um podcast que também costumo seguir um gajo que eu também costumo ouvir que é o Stefan Moline não sei se já ouviste falar Stefan Moline é um gajo que ele identifica-se como sendo anarcocapitalista portanto aquilo é anti-governo o governo não existe não sei o que só que ele ele aborda os temas mais de uma vertente filosófica e ele tem muita coisa interessante para fazer pá mas por exemplo durante a campanha eleitoral dos Estados Unidos o gajo era 100% a favor do Trump é pá e é assim independentemente da minha opinião nesse assunto ambos os candidatos têm muita coisa que tu podes criticar ambos isto é óbvio pá mas o gajo arranjava coisas mais óbvias que podia haver que pá ouve lá tu podes apoiar este candidato mas neste detalhe ou neste assunto em específico é pá vamos deixar de ser parvos admito que o gajo cometeu um erro ou sei lá não era sempre sempre a bater na mesma tecla agora voltando ao Joe Rogan o Joe Rogan nesse aspecto para mim é um dos melhores porque é um gajo bué bué central é bué equilibrado ele leva a malta pá de todo o lado ao seu podcast o Stefan Molino já foi ao podcast do Joe Rogan podem ver é um podcast que eu recomendo o gajo entrevista a malta de todo o lado e isso é muito fixe dá-te muita perspetiva outro gajo que é muito bom nisso é o Dave Rubin também o Rubin Report que também tem um podcast que eu recomendo bué e ele é ele é um tipo se calhar eu diria que ele é de centro ele pode ele diz se calhar considera-se de esquerda mas fala de coisas muito interessantes de todo o lado e traz malta meu desde o gajo associado ao movimento X de extrema direita do Reino Unido que traz ou traz malta de professor de estudos de géneros e o caneco do mais esquerdopata que pode haver o gajo fala com toda a gente e é super tranquilo é dessa malta que a gente precisa para abrir esses diálogos e e e promover essa diversidade de opinião que é uma coisa que eu acho que está a faltar imenso acho que é um problema enorme em todo o lado queres falar sobre o motivo que levou o Trump a ser eleito foi precisamente isso o facto de que há muita censura estás a ver e acho que a Europa precisa disso também e quando eu digo precisar disso eu não estou a falar de nenhuma Marine Le Pen ou de nenhum gajo extremista que esteja para aí o que a gente precisa de algo diferente porque as pessoas estão fartas das mesmas elites da mesma treta cá olha cá PSPSD PSPSD o mesmo ping-pong sempre e são os mesmos é sempre os mesmos amigos uns dos outros são todos os amigos tipo aquilo é sempre o mesmo é aquilo estão ali a mandar bocas no parlamento mas depois vão beber copos é pá e é inacreditável o parlamento é uma palhaçada eu nunca eu nunca vi tamanha palhaçada quando liga a televisão no parlamento português é uma cena e a única coisa que eles sabem é apontar defeitos e discutir vocês fizeram isto vocês fizeram aquilo não se constrói nada vocês fizeram aquilo e o que deviam estar ali a fazer que era estar a criar soluções e depois vem um governo de 4 anos do PSD depois vem um governo do PSD que desfaz o que o outro estava a fazer depois vem o do PSD que desfaz o que o PSD está a fazer é inacreditável é só discórdia e o país nunca vai sair daqui enquanto isto estiver assim é só discórdia é inacreditável aliás mas isto não é só em Portugal nós somos mais burgeços estamos muito burgeços somos bué burgeços aquilo não se fala de nada é só bate pouca é uma cena mas a Suécia é pá não é igual porque eles são mais polidos e trabalham melhor uns com os outros tu tens tal como em quase todo o lado tens um partido de centro-deito e um partido de centro-esquerda que colaboram o que está a acontecer agora na Suécia que está a emergir aí um partido que está completamente fora desta máquina política não tem qualquer laço com nenhum dos outros partidos tanto que os partidos que estão agora que são a tal máquina centro-esquerda e centro-direita e tal recusam-se a trabalhar com os gajos isto é um partido isto é tipo o Trump de lá o que é que acontece e é aqui que tu vês como é que coisas questões como questões como o racismo nós vivemos num período hoje em dia que na minha opinião o racismo é das armas políticas mais eficazes que tu podes arranjar se tu consegues pôr um rótulo em alguém que essa pessoa é racista ou que tende a ser ou que disse algo que pode levar o público a pensar que essa pessoa é racista pá essa pessoa é ostracizada e na Suécia então é uma coisa ridícula e aí não é só o racismo é o preconceito eles arranjam sempre maneiras de lixar alguém o Juliana Santos o Juliana Santos que está 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 em Londres está em Londres mas foi acusado de ser sexual não sei há umas histórias que saem cá para fora que ninguém queria que saíssem e de repente ele foi acusado de ser sexual não sei parece muito é muito conveniente mas isso é daquelas histórias que na Suécia mais uma vez tens uma dualidade brutal a Suécia é o país do mundo a seguir ao lesoto é o segundo país do mundo onde há mais violações e tu ficas pá porra isto não pode ser isto porquê agora tu fazes a pergunta tu fazes a pergunta a alguém de direita e essa pessoa vai-te dizer é pá porque recebemos uma porrada de imigrantes e refugiados e o caralho e está tudo a violar toda a gente e é sério e sexual e há assaltos como a puta que parei tipo não para é só é só violações de todo lado então até eles estão-nos a destruir a cultura a sociedade até certo ponto isto é verdade isto não é totalmente mentira porque há de facto um problema obviamente não é nada tão dramático como malta tipicamente muito à direita tenta pintar e depois tens a malta de esquerda que te diz ah não isto não há isto na realidade é porque na Suécia mais do que em qualquer outro país no mundo a violação é muito mais reportada e as mulheres quando são violadas vão de facto reportar em média muito mais do que do que em outros países até mesmo em outros países europeus isto também é verdade até certo ponto portanto nenhum dos casos é totalmente verdade eu tendo a achar que ambos os lados têm um bocado de razão até certo ponto portanto pá e é daqueles assuntos ninguém fala disto estás a ver? olha mas é por acaso mas é mas é desculpa foda-se o precoce o precoce o precoce falou não posso dizer isto peço desculpa mas nenhuma pessoa endereça este assunto ninguém fala disto ninguém fala disto exato porque é tabu porque é não sei o que é mais uma vez puxa discórdias nas pessoas estás a ver e cresce aqui um problema o que é que acontece começas a ter partidos de extrema e direita que estão a tentar o que é que acontece quando tu não falas de um assunto tu não vais mudar de ideias porque ninguém fala do assunto contigo tu não vais mudar de ideias aliás é pior tu vais procurar quem te ouça porque nós somos assim as pessoas são assim tu tendes a dar-te com pessoas obviamente pode haver discórdia de vez em quando mas tu tendes a dar-te com pessoas com quem tu concordas pá porque gostam de discutir ideias gostam de concordar as pessoas gostam de concordar umas com as outras a nível geral é assim pronto se tu és ostracizado porque tens uma opinião com a qual aparentemente ninguém concorda para onde é que tu vais? vais para o underground e é aí que começam a emergir movimentos como olha como agora aqueles gajos lá nos Estados Unidos a tão chamada alt-right que tem 200 labregos que andam para ali a fazer saudações nazis e o canego e claro que a imprensa está a explorar aquilo como se fosse o novo exército vermelho que também é estúpido sim mas na Alemanha também agora há um movimento que eu não me lembro como é que se chama Pegida a Pegida o que? a Pegida a Pegida será? não sei o que é esse movimento? eu não lembro do nome a Pegida é um movimento contra a islamização do ocidente ou uma coisa assim não então se tivéssemos a FD não Pegida está aqui não era uma cena em que eles é um grupo de pessoas que não que a Alemanha Federal não reconhecem como um Estado não reconhecem a Polícia como Força Policial não reconhecem as leis alemãs não reconhecem a moeda alemã ou seja o Euro neste caso Antifa? Antifa se calhar não lembro talvez Antifa Antifa os Antifa são uns grandes malucos são gajos mesmo completos mas esses gajos acho que são tipo anarco-comunistas ou que é aqui não é isto não é isto eu não lembro do nome é uma será que é uma partizana foi um não lembro ok pá não lembro não lembro do nome mas é um grupo alemão de pessoas que já mataram polícia não sei o que porque eles dizem que o Estado que foi criado depois da Segunda Guerra Mundial que veio dos Estados Unidos e da França estavam lá os países todos a invadir a Alemanha depois da Segunda Guerra a ajudar a Alemanha a reconstruir-se e depois foi daí que nasceu o novo Estado Alemão quando se juntaram em 89 quando o Muro Belém caiu e a Alemanha se unificou e então eles não acreditam eles dizem que a Alemanha não é legítima não aceitam as leis alemãs têm leis próprias não aceitam o dinheiro alemão que é o euro têm francos têm dinheiro próprio lançam documentos próprios meu houve um deram então isto não tem nada a ver não deram uma deram uma permissão de escavação a uma empresa a empresa começou a escavar no terreno passado uma semana foi lá a polícia prendê-los porque estavam a escavar num terreno que não era deles ah mas temos aqui permissão não isso não é válido não é certo lançam-se documentos e vivem num mundo à parte e há completamente na Alemanha não mas isto é uma coisa que está a acontecer muito na Dinamarca tens uma coisa igual tens a comunidade na Cristiânia que vivem dentro de Copenhaga e são é como se fosse um país à parte aquilo à noite tu andas por Copenhaga à noite chegas à Cristiânia está tudo às escuras pá é um é tipo é como se fosse um estado dentro da Dinamarca mas que não tem qualquer ligação com o estado e estão mesmo a procurar separar-se para ser aquilo é tipo uma comunidade hippie estás a ver que vive ali e têm aquela parte da cidade vendem as suas tretas e tal vão e depois podes fumar canhões à par vá lá também tipo estás na boa mas é é como se fosse à parte aquilo não é reconhecido porque pá eles precisam da Dinamarca se calhar ali um bairrezinho no meio de Copenhaga somos independentes olha how fucking convenient mas isto vejo muito disto e já é pá tu notas é um problema é tipo uma espada de dois gumes os movimentos que se estão a criar como é o caso da Pegida é pá acho estranho tu não saberes da Pegida é porque eles eles nasceram precisamente em Dresden e em Dresden chegaram a ter protestos com 10 mil pessoas meu por causa de procura lá a Pegida pá e depois é assim é um grupo muito controverso porque eu eu tendo a ter uma opinião neutra acerca deles porque eu nunca fui a uma demonstração dos gajos e quando tu vês que um grupo é retratado sempre da mesma forma na imprensa e é sempre quando alguma coisa corre mal eu tendo a ficar um bocado de pé atrás é um bocado como as praxes estás a ver na imprensa nacional que sempre falam nas praxes é o outro gajo lá do Meco e o Raio e o é pá e o Caloeira saltou o Banco X e não sei o que a praxes é merda este ano as praxes foram muito mais suaves não tens noção foram muito mais suaves mas a questão é que tu vês como é que a nossa imprensa retrata a praxe e tu compreendes isto que eu estou a dizer é completamente unilateral não há que se foda a história de que o pessoal das praxes vai lá para criar uma irmandade para o convívio para serem integrados malta que praxa como deve ser percebe este conceito eu prechei 6 anos sim, sim, sim eu lembro-me já era o Gandalf de lá quase e pá e sim eu apanhei muito calor que não queria ser prechado e eu dizia pá amigo tranquilo ninguém é obrigado a nada aqui quem é obrigado é estamos aqui para nos divertir para curtir ninguém está aqui para se chatear e eu fazia questão de fazer este discurso todo o santo dia sempre que havia praxes é pá e pronto a ideia é esta acima de tudo é criar é criar um grupo ali e integrar as pessoas é claro que a imprensa não a imprensa não explora este lado da questão porque a imprensa quer sensacionalismo sim, exato é exatamente a mesma treta com este tal grupo como é a Pegida que provavelmente eles têm motivos legítimos para achar que há ali muita malta que é apanhada dos cornos e que é nazi e que por eles é tudo que era muçulmano ia com os porcos mas se calhar também há algumas razões para haver preocupações nesse grupo e depois eu vou-te dar um exemplo de como é que eles distorcem completamente a realidade à volta desse grupo e as pessoas acreditam porque isto tu lês isto num jornal e vais achar isto é óbvio então aí é o líder desses gajos uma vez estava no cabeleireiro e devia estar a trolar ou a pessoa-lhe avacalhar pediu ao cabeleireiro para lhe pôr um corte de cabelo à Hitler e deixar só o bigodinho e depois o gajo vira-se para a câmara com uma cara assim e tiraram uma foto a foto foi para o Facebook a dizer assim he's back bacana a imprensa imagina né um grupo que é tipicamente anti-imigração em massa e depois tens o líder a fazer uma cena destas bem sei o novo neo o grupo neonazi o líder é mais agora Hitler não sei o que mais o que é que aconteceu naquela mesma semana tinha saído um livro na Alemanha chamado he's back que é um livro de sátira política em que o Hitler volta dos mortos e está a andar pela Alemanha a ver como é que é a sociedade na Alemanha atualmente aquilo é uma comédia estás a ver o gajo estava porque aquilo foi um best-seller e fez um furor brutal toda a gente na Alemanha sabe o que é aquilo o gajo estava basicamente a citar aquele livro porque na altura aquilo estava bem trendy estás a ver pronto foi uma brincadeira essencialmente foi isto e exploraram isto até ao tutano de forma a demonizar ao máximo aquele grupo agora não é que aquele mais uma vez não é que aquele grupo não merecesse não é só porque eles querem sensacionalismos há interesse também por trás disso claro que sim não é só sensacionalismos claro que sim é as duas coisas a imprensa enquanto a imprensa lucra com as coisas vai haver sensacionalismos claro vai haver tendência para os sensacionalismos e enquanto empresa não há uma forma de teres uma imprensa completamente influenciável não não influenciável imparcial imparcial não é uma imprensa imparcial porque vais ter sempre lá amigos dos amigos que vais ter sempre a ver controle tem graça de tocares nesse ponto porque tu sabes o que é que está a mudar completamente o paradigma de como a informação chega às pessoas internet eu e tu eu e tu tu e eu é é suposto mudarmos é suposto mudarmos não a sério estes podcasts e esta forma de fazer este tipo de de divulgação a dizer as nossas estupidezes falo por mim tratar a dizer estes pervuízos uma coisa é é este tipo de de interações que a gente faz mas quando tu começas a ter pessoal influente a falar e começas a ter poder de escolha que é o que é mais importante mais uma vez consegues ter pá à direita tens 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 gajos sei lá como o Steve Crowder ou à esquerda tens gajos como o secular talk ou no além esquerda tens os young turks e pessoal assim o que interessa é que tu tens um leque brutal de opções e tu consegues pá a malta que se interessa e que queira-te saber a verdade o que é a verdade não é uma pergunta genuína o que é que é a verdade o que é que é a verdade puto estamos aqui num ponto agora vamos a isto isso é bem complicado porque primeiro tu tens porque na política são tudo ideologias não é tu podes sempre dizer que a tua ideologia está certa mas é a tal história política é filosofia com interesses exato e o que é que é a verdade a verdade vamos tentar contextualizar a questão a verdade quando tu queres saber a verdade em qualquer coisa como é que tu chegas à verdade quanto mais quanto mais fontes tu estives a falar do mesmo assunto um bocado aquela ideia que a gente falou também acerca da aplicação de segmentar notícias e coisas não posso falar muito isso não se diz na neto Tiago já sabes corta isto portanto a verdade é a capacidade que tu tens de conseguir ver a mesma coisa de vários pontos de vista diferentes quanto mais pontos de vista diferentes tu tiveres mais perto chegas da verdade tu não vais chegar à verdade só lendo o artigo sobre a eleição X na CNN estás a ver além dessa mesma notícia na Fox News claro mas a verdade é que a verdade depende das tuas perspetivas e da forma como tu vês o mundo e das tuas crenças o Anthony Robbins diz never believe anything too much because there will always come a time when it is not true as tuas perspetivas vão sempre mudar e a tua forma como tu vês o mundo o paradigma que tu usas para ver o mundo está sempre a mudar e por isso a tua verdade também vai mudando e então o ideal é que tu nunca deves agarrar demasiado a uma ideia porque essa ideia pode mudar é verdade o extremista o que está a fazer é agarrar-se demasiado àquela ideia é isso isso é que é um extremista e a limitar o discurso da oposição tipicamente o extremista faz sempre isso isso é uma cena tão estúpida e também porque agarra-se de tal forma a ideia dele que não dá espaço para alguém poder passar a ideia outra ideia diferente porque a ideia dele é certa certo uma coisa que tem acontecido muito por exemplo o Milo Yianopoulos aquele gay controverso conservador que andam a barrar o gajo em tudo o que é discursos universitários que ele dá há montes de protestos e não sei o quê e não querem ouvir o gajo não o querem deixar falar mas porquê? isto vai levar ao mesmo assunto do tu não falas alguém te vai querer ouvir alguém que não faz parte daquela audiência se calhar mais mainstream mais generalista tu não falas para esse gajo falas para outros outros que provavelmente não querem ouvir nada senão aquilo que tens para dizer é daqui que tu polarizas a sociedade isto é como o George Orwell diz que para mim é capaz de ter das melhores definições de liberdade que eu já ouvi o que é que é liberdade? liberdade é tu teres a habilidade de dizer coisas que outras pessoas não querem ouvir por outras palavras liberdade é tu teres o direito de ser estúpido estás a ver? estou estou eu também porque vamos falar assim um bocado fala eu posso falar de temas sérios com esta voz a liberdade a habilidade é a habilidade que tu tens de dizer aquilo que outras pessoas não querem ouvir não só também mas sim a verdade depende da tua perspectiva continua vamos revolucionar isto depende da perspectiva de liberdade que tu tenhas ou seja se estivesses a falar de liberdade política mas de liberdade pessoal podemos arranjar uma definição diferente não me lembro do nome dele mas ele esteve preso nos campos de consideração nazis o Victor Frankl Victor Frankl é esse gajo outra vez é difícil com o Tiago que tentam falar assim normalmente mas não conseguiu porque ele tem uma voz de galinha três vezes seguidas e ouviste Tiago tens uma voz de galinha aqui Tiago técnico está calado três vezes nunca se fala a definição de liberdade dele é outra não é não o que é que é liberdade liberdade não a sério liberdade é uma coisa interna não é não vou cedir ok fala assim que eu falo normalmente liberdade liberdade é uma coisa interna porque se tu for por exemplo o filme do 300 lembras-te do filme do 300 sim aquilo é baseado em facos verídicos apesar daquilo foi muito embolizado e houveram 300 aquilo é uma espécie de enfim é uma como é que se diz aquilo é o quê um brocha aquilo é uma afantechada aquilo é uma afantechada mas mas aquilo é baseado em fatos jurídicos e na realidade 300 soldados defenderam que lutaram contra um milhão sim lutaram contra exatamente de pérseres mas o que eu queria dizer era um milhão de homens o que eu queria dizer era aquilo que excesso bacana isto foi um excesso o que eu queria dizer era que e tu deixas-me fazer estas merdas um milhão de homens contra 300 não agora vamos lá a liberdade é uma coisa interna porque os persas podiam amarrar aqueles homens podiam fazer o que quisessem com eles mas aqueles homens iam continuar a ser livres porque liberdade é uma coisa está cá dentro a liberdade não é externa podem-te acorrentar mas não podem tirar a liberdade de a tua liberdade de responderes como queres às situações individualismo a nível de pensamento isso é uma coisa muito saudável cada um e quando eu digo individualismo não é ser teimoso e só o que eu digo é que é verdade e não sei o que porque se não és uma besta e ninguém quer falar contigo és tipo sei lá aquele gajo se tu fosses boa pessoa se não acontecia aquilo estás a ver é tudo como eu digo e tal toda a gente conhece mal está assim dona da verdade disse alguma coisa que não devia não deixe mas já eu concordo acho que é não é e ia dizer uma coisa agora mas esqueci individualismo verdade é tu tens a tua verdade exatamente e a sociedade meu a sociedade da forma como ela está feita hoje em dia a forma como ela existe a educação como ela está feita etc etc a televisão como isto está tudo organizado tende a esmagar o individualismo cá dentro de cada pessoa porque tende a fazer te seguires a norma se tu não segues a norma és o excluído da sociedade não é portanto és o esquisito certo? sim não não eu estou tranquilo és o esquisito não é e então o problema a forma como nós crescemos nesta sociedade tu queres descondicionar a vida toda exatamente tu és extremamente condicionado a vida toda és extremamente condicionado pela sociedade pelos teus pais pelos teus amigos pelos teus colegas pelos teus traumas és tão condicionado e chega uma certa altura em que o que tens de fazer é começar a tirar esse condicionamento a descondicionar-te eu hoje estava a ver um a criares a tua percepção do que é que te rodeia da realidade no geral exato eu hoje estava a ver um vídeo estava a ver no youtube recebi no mail eu recebo no mail uma newsletter de um bacana que é o Travel Bum sabes quem é? sim sabes quem é? pá e então ele tem uma cena que é Travel Bum Answers e o pessoal faz as perguntas e ele responde sim sim e hoje apareceu lá uma pergunta que era como é que eu me posso amar a mim mesmo se eu não me amo a mim mesmo? ok? como posso amar a mim se eu não me amar a mim mesmo? era a pergunta e o que eu estava a dizer tu como é que como é que tu podes não te amar a ti mesmo? não é? tu és só amor e paz tens tanta gente que não se ama assim cada vez mais cada vez mais o gajo estava a falar eu concordo bem com ele ele diz tu és só amor e paz o que acontece é que tu és condicionado a esquecer-te disso e o que está aqui o barulho todo que está aqui em cima o julgamento que tu faz a ti próprio etc etc apaga salvo seja esconde o amor próprio que já lá está o que tens de fazer é descondicionar-te até voltar a encontrar aquele sítio em ti de onde flui o amor e a alegria e paz e eu acho que nós como sociedade estamos a chegar a um ponto em que derrutura derrutura porquê? porque tu estás a par de tanta coisa o tal awareness e tens grupos ativistas desde aquilo o feminismo e é o vegano e o raio que o parta tens tanta coisa que nós estamos a criar um nível de consciencialização de tanta merda que a gente há uns tempos nem sequer não estou nem aí não tenho mais que fazer obviamente isto é uma coisa boa que é o facto de estarmos de a gente compreender coisas que não compreendíamos há uns tempos mas por outro lado eu não tenho a certeza se nós fomos tipo desenhados para estar a par de tanta coisa ao mesmo tempo não é à toa que tipo tu nunca viste tanta depressão como hoje nunca viste tanta gente que é deprimida e que vive dependente de medicamento e de depressão e está constantemente na fossa é verdade mas a medicina atual meu preocupa-se muito mais a medicina então de psiquiatria preocupa-se muito mais em curar o sintoma do que curar a causa porque a depressão tem uma causa e se tu acabas com a cauda acabas com a depressão e os medicamentos que existem para a depressão o que fazem é curar o sintoma que vais tomar para os acos e merdas que fazem aumentar a serotonina no cérebro estão a aumentar os teus químicos de felicidade metem-te feliz tiram-te da depressão mas tu não estás a resolver não estás a resolver a causa nenhuma que é o que é importante quando curares uma doença tens de resolver a causa se a depressão é uma doença pronto e a medicina atual está muito preocupada com isso ainda por cima há imensas provas há uma organização que é a MAPS que está a fazer estudos com psicadélicos em pessoal sim, sim estuda MDMA para PTSD estuda LSD pronto eles estudam a LSD para curar depressão para curar ansiedade para curar despersonalização para curar alcoolismo e conseguem quantidade de problemas meu e é uma cura numa sessão não é uma coisa em que tu tens de estar a tomar aquilo constantemente é MDMA cura PTSD não é só tomares e pronto é uma MDMA tens todo um contexto contrapeuta contrapeuta certo porque é a cena tens continuidade exatamente e a cena do o amor próprio que o MDMA traz ajuda-te a falar sobre aquilo sobre o teu trauma com o terapeuta pronto porque tu confias em todo confias nele confias confias em ti vês aquilo de uma perspectiva nova e tens mesmo há uns documentários sobre aquilo e há pessoal de mulheres que foram violadas e que ficaram com traumas e que com a toma da MDMA mais que um terapeuta curaram o trauma delas por exemplo pronto e achas que as empresas farmacêuticas ganham milhões e milhões de euros a vender medicamentos que são precisos de tomar continuamente para a depressão querem que isto aconteça querem que numa toma tu consigas curar a depressão não querem não é e depois não é só isso o Facebook eu deixei de ter Facebook eu não tenho Facebook agora já há umas semanas porquê? o Facebook é um poço de depressão isto é a minha opinião porque mesmo que tu conscientemente não tenhas noção disso a nível subconsciente primeiro tu vais buscar aprovação aos likes tu recebes likes e tu recebes aprovação externa tu viste aquele vídeo daquele bacana aquele black não me lembro agora do nome do gajo black estás a ver se eu te assisto na Suécia e apareço mas aquele gajo que disse que epá e tal isso estás a dizer que nós deixamos-nos levar pelos nossos números de likes e followers e não sei o que mais e cada ser humano adulto passa isso é boada fixe quando eu lembrei o dico agora não estou a lembrar qual é que é o nome que cada adulto passa um terço da vida agarrado ao telefone e o caralho toma-me já todo posso? toma-me já todo posso ir mejar? toma-me já neste momento não me fazes filmar eu fico aqui a falar ainda eu fico aqui a falar Tiago Lopes agora a entrar em cena como é que é? estamos a falar de que? mijar? meu, tu parece o Majin Buu com esse... mete lá de lado para a câmera mete lá de lado Majin Buu! Majin Lopes acho normal que boi pessoal desta geração não sabe quem é que é o Majin Buu eu não acho nada normal acho uma puta de uma tragédia e acho inconcebível não saber o que é o Majin Buu o que é que ele estava a dizer? anda cá ele quer mijar contigo ele quer mijar comigo quero cruzar as espadas queres que alguém te agarre? eu agarro na pilinha Rui se é preciso Inha ouviste? Inha e no tomate no tomate que o resto não mas é bem interessante a conversa ao meu termo sobre o Facebook acho que falamos disso no outro episódio não? não não falamos sobre o Facebook acho que não ok mas agora gostava de continuar a conversa com eles eu queria que ele ouvisse porque está inserido na cena da depressão por isso é que eu queria está inserido na conversa da depressão então para falar de Dragon Ball GT Dragon Ball GT Guerreiro esse era o melhor som esse era o melhor som era o pior Dragon Ball era o pior Dragon Ball mas era o melhor som eu lembro-me perfeitamente quando eu era criança e olha a memória de criança lembro-me perfeitamente quando eu era criança e estava a ver o som oculto estar contra o Freezer meu e o som oculto se transforma em Super Saiyan vai te ver esse é dos momentos mais marcantes da minha infância como é que foi contigo? como é que foi contigo? aqui em Portugal estava no Alentejo estava em instrumento estava em instrumento depois passei o dia até transformar-me em Super Guerreiro não é? está vendo? aqui está ele de volta Rui Ballão pessoal muito obrigado muito obrigado obrigado Tiago espero que não tenhas perdido o outro tomate que restava quase quase que saiu por acaso sei que moraste sei que estavas a chamar-nos sim então ia chamar o Tiago para me ajudar a procurá-lo mas entrando em controle entrando em controle portanto está tudo controlado ok ok o que é que eu estava a dizer? exato Facebook meu Facebook sim estavas a falar sobre o Black que ias preso na Suécia o Black que ias preso na Suécia exatamente não ele faz um vídeo precisamente a falar disso de como tu as pessoas passam demasiado tempo online e a ganhar das redes sociais e a procura de aprovação exato uma coisa que eu acho que é tenta-me convencer do contrário porque é assim acho que não há ninguém que discorde com isto as pessoas estão cada vez mais egoístas acho que isto é arrumar o culto do narcisismo e olhem para mim olha a selfie olha a Belfi olha a Caralhelfi olha o Raikaparte mas isso é toda a cena da procura da aprovação constante as pessoas não conseguem ir buscar a aprovação elas mesmas e portanto têm que ir buscar a aprovação a outro sítio ou então começam-se a habituar a ir buscar a aprovação a outro sítio graças a estas tecnologias e depois não conseguem ir buscar a aprovação elas mesmas ou é um ou é o outro e depois a cena é o Facebook começa com os likes tu vais buscar a aprovação quer que tu queiras quer não mesmo que tu tentes ser o máximo tu vais buscar não tu me metes uma foto ou recebes sem likes eu vou partilhar e estou-me a cagar não estás se estás a partilhar não estás a cagar exatamente se é que estás a partilhar isso é uma e depois tu recebes likes depois ficas contente não recebes likes não ficas contente mesmo que seja um nível subconsciente é pequenino mas está lá e começa a ganhar este hábito de aprovação externa e a aprovação devia ser toda interna a tua aprovação devia haver de ti depois as pessoas quando postam coisas no Facebook só postam a parte boa da vida delas estás de ver toda a gente a viajar um na Islândia outro na Suécia é os pés de não sei quem na praia do X ou do Y e tu aqui no computador olhar epa a minha vida é uma merda porque a vida de toda a gente é o máximo porque é o que eles postam mas tu também podes ver isto de todo nível aquele gajo está nas Maldivas também quero para o ano vou lá não isso também faça ali qualquer coisa um trigger qualquer mas depois o Facebook está feito para te fazer passar lá o máximo tempo possível e nesse aspecto está fantasticamente o que te vicia é a aprovação a aprovação é o que está a viciar é a aprovação de outras pessoas o Instagram é a mesma coisa cena dos likes e não sei o que é igual pá quer tu queiras quer não as miúdas que te metem metem boas fotos do corpo e não sei o que no Instagram estão só a procura de aprovação é o que elas querem qualquer pessoa qualquer pessoa qualquer pessoa sim sim mas nós tínhamos falado disto nós tínhamos falado uma vez disto eram as raparigas com baixa autoestima nós tínhamos falado sobre mulheres com baixa autoestima e há mulheres muito atrientes na minha opinião que têm baixa autoestima e é pronto e elas sem é elas são lindas e os homens dão-lhes boé aprovação por razão nenhuma mas elas metem-se num pedestal qualquer mas os homens não as homens metem-nas num pedestal mas elas também mas não é conscientemente é quase como se elas tivessem a noção que têm uma reputação que têm que manter porque senão tem esse sentido também também mas isso é porque os homens vão é aprovação e por isso porque é que elas são baixa autoestima porque elas recebem toda aquela aprovação por razão nenhuma por o físico delas mas cá dentro elas sentem-se inseguras elas pensam eu sou só uma miúda tipo what the fuck lá dentro lá no fundo no fundo e então depois começam-se a viciar na aprovação e a aprovação é do físico e depois começam a postar essas fotos e é uma bola de neve não é? certo não que não haja mulheres atraentes que não que não tenham que não tenham autoestima há mulheres atraentes com alta autoestima não estou a dizer que não há mulheres que não são atraentes e não têm autoestima exato era isso que tu querias dizer? não não por acaso não isto foi estúpido não faz mal mas tranquilo mas o que eu queria dizer com o Facebook era portanto eu deixei o Facebook pá e tu me senti muito bem e depois a cena é essa nós estamos numa mesa em vez de estarmos a conversar e a ligarmos com as pessoas e a partilharmos e não sei o que as pessoas não sabem partilhar hoje em dia estamos agarrados ao telefone constantemente meu não tem e hoje em dia o problema é que o Facebook é só uma de milhentas opções milhentas opções meu e na Suécia é muito pior é pá é ridículo é então se elas não discordam eu qualquer dia estou de manhã para apanhar o método vou tirar uma foto lá à estação mando para tu veres como é aquilo é é pá 20, 30, 40, 100 pessoas tudo pá e as pessoas podiam parar uma vez é que falar com a pessoa que está ao lado delas estás a ver aliás tanto que lá não é nada socialmente aceito tu por exemplo estás no metro com alguém tens uma miúda gira à tua frente e metes conversa ela vai flipar na tua cara quem é este cara está a falar com mim é um estranho falar com mim é que é este merda tipo tens o contexto tens o bar tens a discoteca tens os clubs e os meetups e o raio para conhecer as pessoas e é pá aquilo estás a ver fora nem transportes públicos na rua não sei o que no parque no joguim provavelmente apanhas uma gaja na rua a correr vais correr com ela e diz-lhe olá ela mandou-te uma pera na tromba e continua a correr é uma coisa assim estúpida é pué tenho que ir lá visitar nichos mas tens a porta aberta mas ah e tecnologia não é e aí a tecnologia andando-nos a estragar um bocado temos acesso a esta informação toda que às vezes é um excesso de informação na minha opinião porque é aquela sensação de dizer nós vamos com um excesso de informação nós estamos a par de demasiadas coisas a par de demasiadas coisas mas depois o problema é que todo este gadget e todas estas aplicações a única coisa que nos fazem é distrair-nos distrair-nos do problema e vamos buscar aprovação distrair-nos para ir buscar aprovação estamos a sentir mal vamos buscar aprovação externa sentir mal buscar aprovação externa e nós e no primeiro ou segundo podcast falámos disto mas é o vídeo do Louis C.K não sei se tu já viste não tens de ver é de chorar a rir mas ele está a falar sobre basicamente como nós não sabemos estar connosmos mesmos não sabemos estar connos a própria tristeza estás a ver e e não sabemos e uma das principais razões é estes gadgets há pessoas que têm tipo uma fobia enorme de estar sozinhas estás a ver? isso é um grande problema também porque tu qual é o problema de estar sozinho? não há problema estar sozinho é eu vivi em França quase um ano sozinho pá aí tu estar sozinho é um bocado como viajar sozinho que é uma coisa que eu também recomendo boé que as pessoas façam a minha viagem que eu queria eu queria três meses eu já viajei sozinho mas foram viagens pequenas e mesmo sendo viagens pequenas há logo ali um circuito qualquer que ativa eu fui à Itália também a Florença foste a Florença sozinho pronto eu fui a Londres uma vez sozinho a um festival coisas assim também fui a Barcelona sozinho fui ver Blind Garden a Barcelona foi muito bom fui lá tive lá um fim de semana é pá e é mesmo estas pequenas coisas há logo ali um circuito que se abre e tu pensas é pá eu estou sozinho o que é isto? não tenho a face familiar ao pé de mim com quem partilhar as coisas vou conhecer pessoal mas acima de tudo estás-te a conhecer a ti melhor portanto isto leva um bocado de volta ao tal individualismo só que numa nota positiva porque estás-te a conhecer melhor e não do ponto de vista egoísta estás a ver não, exato a ver um lado de ti que tu normalmente não vês porque as pessoas são egoístas porque não se conhecem elas mesmas também é por isso é a razão se tu te conhecesse muito bem e estivesse muito confortável contigo e gostasses de ti mesmo tu não eras egoísta parte tudo daí parte tudo daqui parte tudo do indivíduo é cena para gostar dos outros tens de gostar de ti nós estamos todos ligados nós estamos todos tão ligados e tu notas isso nas pessoas tu não notas isso quando as pessoas não, quando tu por exemplo conheces alguém que segundo a tua interpretação tiras a ideia de que essa pessoa parece que está infeliz parece que não gosta dela claro que também pode ser uma pessoa que teve uma porra qualquer mas pronto isto tipicamente tu notas quando vês a pessoa mais do que uma vez tu sentes a pessoa é que isso transmite as pessoas que gostam delas estão muito mais presentes e a presença nota-se presença e puxas parece que tu dás permissão às outras pessoas para estarem presente quando estás muito presente ou quando eu estou com alguém que é muito presente uma pessoa que está muito aqui parece que eu fico mais presente parece que essa pessoa me dá permissão sem dúvida para ter presença é como se isto é aquela quando um gajo romantiza esta história que o papel de energia existe aqui mas isso é verdade isso é verdade podes mesmo pôr nestes termos há pessoas que têm aquela cena parece que estão estão a partilhar estão a distribuir felicidade tipo aqui quando se prende depois tens outros gajos que estão assim é isso meu quando tu gostas de ti mesmo estou triste e depois também estou a espalhar o dark side quando tu não gostas de ti mesmo não consegues ir buscar aprovação a ti mesmo então tens de ir buscar aprovação às outras pessoas então o que tu estás a fazer em qualquer interação social é retirar estás à procura sempre de retirar a aprovação estás sempre a tentar retirar como é que vais até com uma pessoa que quer me sentir bem como é que posso fazer com que esta pessoa me faça sentir bem e é claro que isto é tudo consciente sim sim claro mas quando tu gostas de ti mesmo estás tão bem contigo estás a ganhar para aprovação então tu só ofereces tens tanto para oferecer porque estás bem tu gostas de ti tu estás tranquilo e as pessoas que estão à tua volta sentem-se tu estás a oferecer estás aqui para dar ou estás aqui para retirar eu acho que isto é uma coisa mesmo por princípio uma coisa que eu evito fazer é há muita gente que tem muita dificuldade em fazer isto que é por exemplo quando eu dou um presente a alguém há muita gente que dá um presente já a contar que é pá eventualmente agora no futuro vou ter um presente de volta desta pessoa ou não sei o que ou no Natal por exemplo dás uma prenda a alguém e estás já à espera que a pessoa tenha uma prenda a alguém eu acho que isso é boi da mal pois é até porque tu dás uma prenda acabou dás porque queres dar queres espelhar é como a cena de distribuir alegria tu não dás alegria a pedir alegria de volta isso é estúpido exato meu porque isso não é de alegria tens aí um paralelo tens aí um paralelo mas a vida é muito melhor se tu deres aliás sabe muito mais sabe muito melhor dares um presente eu fico muito mais satisfeito a dar um presente a alguém do que a receber um presente porque tu recebes um presente abres tens aquela cena é pá que fixe não sei o que sentes-te bem durante 5 minutos depois passou quando dás um presente a alguém tu ficas a sentir-te bem perpetuamente salvo seja não é perpetuamente mas é um é gratificação a longo prazo é pá que fixe meu fiz o dia daquela pessoa mais fixe é pá o exemplo o exemplo perfeito disso é no Natal quando dás uma prenda ao teu sobrinho é muito mais fixe do que recebes uma prenda ou ao teu filho no teu caso que eu sei que tens vários tipo desculpa é pá aí vês a criança a sorrir e tens aquela a alegria dela exatamente e isso com as interações é a mesma coisa se tu tiveres tempo a partilhar a dar a oferecer e não a tentar retirar as interações vão ser muito melhores sem dúvida vais estar muito melhor com elas mas isso tem-me partido num lugar de amor próprio e o amor próprio pá tens que acabar com o ruído todo estar aqui e para acabar com esse ruído todo tens que acabar com os telefones não é acabar com os telefones é acabar com o vício que tens com eles mas é verdade é verdade por acaso eu próprio agora há pouco tempo eu tenho tentado libertar um bocado também do facebook até porque assim o facebook como eu uso tem sido mais para partilhar fundamentalmente é mais para partilhar experiências é o tal gajo egoísta que está do outro lado do mundo para também me ver eu fazia isso agora não faço tanto mas mesmo aí tu notas pá pá há uma porra qualquer um atentado uma merda qualquer acontece e as pessoas tendem a ir para o facebook online para mostrar a sua frustração e estás a ver é pá e para quê né mais vale um gajo ir beber um café com um amigo e partilhar as coisas de forma íntima não é que eu me arrependa de partilhar emoções negativas mas acho que não é a solução ideal pois não pois não é isso portanto tu pegaste mesmo pesado foste mesmo tipo o radical é pá estava muito farto da cena toda não sei estava-me a sentir mesmo não é bem preso mas é uma prisão mental o facebook é uma prisão mental é pequena pequena desligaste a tua conta para sempre mesmo não dá não dá para fazer isso podes pedir um podes mandar um pedido escrito ah podes mandar um mail e pedir escrito pá de certeza que se calhar há sempre alguma forma de recuperar a tua conta sim eles querem que tu te recuperes mas pronto agora está apagada já há umas semanas e não vou lá há umas semanas também não tenho instagram ou pelo menos está desinstalada a aplicação a única coisa que eu tenho é mensagens agora mensagens whatsapp bem e anda a fazer isso há alguns tempos e está está fecholas sim senhor e é isto oceano isto é a rádio o ar tem podíamos abrir uma rádio portuguesa ninguém ouve rádio hoje em dia ninguém ouve rádio o que quem é que ouve rádio não é esse rádio ouve lá isto aqui uma coisa estariam a olhar para as nossas trombas mas isto dizia ser rádio pois podia não aliás a ideia é isto vir para o soundcloud bacano rádio monotomate rádio monotomate será que rádio monotomate rádio monotomate isso é estúpido rádio monotomate pimpalipapígrafos pimpalipapígrafo isso é um bom nome para uma rádio pimpalipapígrafo isso é um bom nome para uma rádio há vários isto por acaso rádio pimpalipapígrafo rádio pimpalipapígrafo mas esta porra do nome vocês têm é que arrancar com o podcast em inglês e arranjar assim um nome tipo ninguém fala disto mas nobody talks about this é tipo estúpido é estúpido portanto mas olha sabes que mais Rui? diz João ninguém fala disto ninguém fala disto ninguém fala disto eles querem falar mas não conseguem olha para ele ali todo calado esteve calado o tempo inteiro falem pessoal falem disto e de tudo o resto que é importante falar é importante discutir ideias por mais aparvalhadas que elas sejam é importante exprimir-nos e mostrarmos a nossa essência quem nós realmente somos é fundamental que exprimam deem a vossa opinião discordem discordem muito mas respeitem-se isso é que é o que é preciso discordem-se mas com respeito é isso mesmo sem dúvida é isso mesmo subscrevam o nosso canal subscrevam o canal do Rui da Traveler que vai aparecer aqui aqui ou aqui ok muito obrigado ou se calhar nos três sítios que é para um sprinkle é tipo o sprinkle de alegria mas em vez disso é ali com o nome do canal e aí can